Fala aí galerinha, beleza? Então moçada, é o seguinte, é, tô aqui em Michigan, né, finalizando então a minha série de unicos aqui do lago, é, caramba, unico pra caramba aqui nesse lago, mas, finalmente finalizamos então aí, com esse peixe que eu tô pegando aqui agora, faltava só ele, né, então tá aí a corvina da água doce, único, e eu vou, vou passar o esquema do peixe pra vocês aqui, eu já pesquei ela, né, e tô editando o áudio agora só pra, pra explicar melhor aqui pra vocês, e, finalizar então, né, a, a, os peixes aqui de Michigan, é, é, bom demais pescar aqui, né, é um dos melhores lagos que tem pra pegar peixe bom aqui, peixe grande, né, Então, então tá aí galerinha, espero que tenham, tenha ajudado vocês aqui no lago a pegar os peixes aqui, né, E, então, com esse aí, a gente vai terminar a nossa, nossa série de unicos aqui do Michigan, tá aí a corvina de água doce única, O peixe aí, ele, eu acho que é o, dos maiores, né, que tem aí, do lago aí também, né, porque ele, é acima de 10 quilos, Então, aí, esse peixe deu 11 quilos, 417, 685 de dinheiro, e 509 de XP, então, eu, como, é, na preferência, tenho pescado com isca artificial, né, Tá aí, peguei com a Dig Red 25 gramas do anzol 4 barra 0, Na parte da manhã do dia nublado, é, peguei ele agora a 8h25, né, do dia nublado, vou passar os horários, Se eu acabar esquecendo de alguma coisa, vai tá na descrição aí pra vocês, Então, tá aí, belo peixe, né, peixinho, bem legal de pescar ele, é, peixe que é muito pescado também com a, a boia, né, Mas, eu, como, tenho a preferência de pescar com a artificial, resolvi pegar ele na artificial, Tá aí, a Galaxy Cast 260, a Vortex 5000, né, o equipamento que eu sempre tô usando, A Dig Red 25 gramas do anzol 4 barra 0, e o Shed de 10 centímetros, esse verdinho com amarelo ali, Eu usei a, 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 multifilamento de 28 milímetros, né, pra, porque até eu tava, pegando, o, o, o outro peixe lá, Então, o lugarzinho é aquele ali, ó, do amanhecer ao anoitecer, Então, vocês vão entrar ali no, no, vocês vão entrar ali no, no, vocês vão entrar ali no pier, né, Vou mostrar pra vocês ali, o lugarzinho que entra, então, quando vocês entrarem ali de frente, Vocês vão pegar um pouco mais pra direita aqui, bem no biquinho da direita aqui, e vou jogar lá naquele barco lá, ó, Então, vocês podem jogar lá, ó, que, que o lugarzinho dele é, é aquele dali, né, então, vocês, Joga lá e vem puxando ele, pode puxar no Stop and Goal mesmo, é, com a Dig Red, né, pra, porque ela, é, é boa, puxar até na velocidade 3 mesmo, Pra ela subir bem, trabalhar bem a isca, né, e o esquema não tem segredo, é isso aí mesmo, né, então, enquanto, né, tá lá, vocês esperam a, a isca cair no fundo, Pra poder puxar, né, eu vou passar o horário, o peixe aqui pra vocês, então, pra pegar ele. Então, pessoal, esse peixe aí, é, no dia nublado, agora, que é esse dia que nós estamos pescando aqui, Vocês só vão pescar ele das 8 da manhã, até as 10 da manhã, então, saiu dentro do horário, né, 8 e 8 e meia, mais ou menos, Então, o horário do dia nublado, é, apenas esse aí, das 8 às 10. Do dia de sol, pessoal, vocês vão pegar das 5 da manhã, até as 8 da manhã, e das 19 da tarde, noite, né, até as 21 horas. E do dia parcialmente nublado, da 1 hora da manhã, da 1 hora da tarde, até as 4 da tarde. Então, das 13 horas, às 16 horas, do dia parcialmente nublado. Então, o esqueminha é esse, joga lá, vem na manhã, puxando, no stop and go mesmo, Que, bem provável, que vocês vão pegar o peixe aqui, usando essa isca aí, a shed de 10 centímetros, né, Com a jig head de 25 gramas, donzol 4 barra 0. Eu vou aproveitar que é o último peixe aqui, eu até acabei fazendo uma, fazendo uma outra, Não, um outro tutorialzinho aqui, com boia, então, o esquema pra pegar com boia, ele é esse, Pode usar o anzol 4, deixar a boia com 2,50 de altura, e pode usar o camarão, né, Daí eu vou mostrar o lugarzinho ali, pra pegar com a boia, então, vocês vão lá no cabo de areia, Que é o outro lugarzinho, pra pegar com boia, ele é melhor, né, Então, vocês saíram ali no, nesse ponto do lago, vocês vão pegar pra esquerda, E vocês vão encontrar ali o pierzinho de madeira, Então, vocês podem até ficar aí em cima do pier de madeira ali, E daí eu vou mostrar lá onde que vocês vão jogar pra, Pra pegar ele, que também pega o ônico desses mesmos horários aí, Aí vocês vão jogar, então, galerinha, lá na... É... quase... quase na... na direção daquela punta lá, daquela plataforma grande lá, né, Então vocês vão jogar mais ou menos lá, perto das últimas duas árvores Não perto, na direção, porque lá está longe Aí 38, 39, 40 metros mais ou menos por ali Então é só jogar lá com a boia bem alta, com 2,50 de altura E esperar o peixe morder É um peixe que eu acho que não está difícil de sair No esquema, nesse esquema de pescar ele E nos horários ele, eu acho que está saindo até de boa Até porque eu não tive dificuldade para pegar esse peixe Mas para quem gosta de jogar com boia, então eu não Não que eu não goste, às vezes o peixe demora muito para bater na boia E isso acaba tirando a minha atenção, às vezes, do jogo E daí quando eu vejo, o peixe já puxou e já perdi o peixe Então é por isso que eu não tenho pescado muito com boia Até porque eu tenho me distraído muito fácil aqui com a boia E não tenho prestado muita atenção quando estou pescando com boia Mas então é isso aí, o peixe já puxou lá Eu vou puxar o peixe aqui para vocês verem como o lugarzinho é aquele lá mesmo Para vocês pegarem o único da corvina de água doce também Então está aí, como vocês vão ver, é uma corvina Normalzinho E tem um outro lugarzinho também Que eu já vou aproveitar e já vou mostrar para vocês Onde vocês podem ir no mesmo esquema, podem usar o mesmo equipamento Então é o bosque da costa oriental Naquele lugarzinho ali que eu mudei Então entrando no lago, vocês vão andar até o final Quando chegar naquela pedra, naquele mato Então vocês podem ficar perto desse mato e jogar lá naquele barco Na direção daquele barco lá Que é praticamente o mesmo spot Daquele que eu peguei com o artificial Ele está um pouco para cá do barco E lá a gente joga antes do barco Mas o lugarzinho dele é esse ali Beleza pessoal, então é só jogar ali na direção daquele barco Também é uns 38, 39, 40 Ali não tem muita distância adequada Acima de 38 metros já está bem bom de jogar ali para pegar o peixe Beleza galerinha? Então é isso, vou deixar um abraço a todos aí Espero que gostem dos vídeos aí dos ônicos aí de Michigan E vamos atrás de mais aí em outro live Então beleza? Valeu, um abraço a todos aí e até mais